João, capítulo 16, a obra do Espírito Santo. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandaleceis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já louvo tenho dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos diz, que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco, e não me vereis. E outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros. Que é isso que nos diz um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis. E porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isso um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar. E disse-lhes, indagais entre vós acerca disso, um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis. Na verdade, na verdade vos digo, que vós chorasseis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois ter dado à luz à criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tem destristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria, ninguém vô-la tirará. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, na verdade, na verdade vos digo, que tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome, ele vou loar de dar. Até agora, nada pedisse em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Diz-lhes isso por parábolas. Diz-lhes isso por parábolas. Chega, porém, a hora que vos não falarei mais por parábolas. Mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome. E não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama Visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus Saí do Pai e vim ao mundo Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai Disseram os seus discípulos Eis que agora fala abertamente E não dizeis parábola alguma Agora conhecemos que sabes tudo E não precisas de que alguém te interrogue Por isso cremos que saístes de Deus Respondeu-lhe Jesus Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima Em que vós sereis dispersos Cada um para sua casa Me deixarei só Mas não estou só Porque o Pai está comigo Tenho-vos dito isso Para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo